Música Os sapatos, história do Sr. Velary Música O Sr. Velary andava pela rua Com um sapato branco no pé esquerdo E um sapato preto no pé direito Música Um dia disseram Trocou os sapatos E riram-se E riram-se O Sr. Velary olhou então para os pés E batendo na cabeça exclamou Desparate, desparate Voltou a casa, trocou de sapatos E regressou a rua mais tarde Com um sapato preto no pé esquerdo E um sapato branco no pé direito E um sapato branco no pé direito Música Quando que lhe disseram, cada vez mais divertidos Trocou de novo os sapatos O Sr. Velary nervou-se O Sr. Velary nervou-se Porém, recordando os princípios da lógica Que havia aprendido Exclamou-o para si próprio Enquanto continuava o passeio Não Agora tem de estar certo Parece-me paradoxo Mas é mesmo assim Estão trocados É necessário trocá-los de novo Para ficarem direitos E o Sr. Velary Diziam Primeira situação Sapato preto Sapato preto Segunda situação Situação Sapato branco Sapato preto Uma destas duas situações Tem de estar certa Para a outra estar errada Já que são inversas E se dizem que as duas estão erradas É porque as duas estão certas O Sr. Velary Após esta conclusão Nunca mais se preocupou Com o facto de trazer O sapato preto No pé direito Não no pé esquerdo Está sempre certo Pensava-se Você pode deixar de estar certo Mais se juntar Não é por essa Você pode ficar cá E se juntar Para a outro A mídia É porque o pessoal Aование é alho Mitra Demian A CIDADE NO BRASIL